olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para voceis sei que não sou digno de ser chamado filho sei que te deixei abandonei o teu grande amor pelas ruas que passei por esse tempo que distante andei só vi sofrimento dores que deixaram marcas e o meu coração gritava por ti por favor clique aqui o a o o o Obrigado.